Vereador Toninho Véspore, vereador Toninho Véspore, estamos enviando um ofício à Vossa Excelência para que seja feita uma solicitação ao Presidente da Câmara para que se vete a Lei 278 de 2015 que prevê também o pagamento do salário esposa à Câmara. Projeto esse, à Câmara não, ao Tribunal de Contas. Projeto esse devolvido pelo Prefeito Bruno Covas à Câmara de Vereadores. Sabemos que Vossa Excelência não é um dos 31 que aprovaram esse maldito projeto. Bom que se diga que em São Carlos há exigeção a liminar proibindo lá o pagamento do salário esposa. Contamos com a sua indignação.